Vamos a dançar Vamos bandigar Falei contigo amor Falei contigo pelo Instagram Comendamos estar na face dos dois juntos a dançar Falei comigo compadre Gente vamos lá estar Esse amor que tanto quero esta noite abraçar Chamei-te sozinho Para não vires com ninguém Queria fugir contigo Mas tu não querias não Disse-te só baixinho no ouvido amor Fiquem comigo Ai o meu amor Vamos lá dançar Vamos bandigar Vamos lá dançar Vamos bandigar Vamos lá dançar Vamos bandigar Vamos bandigar Isso é bonito Novo tema Com os compadres E assim Saio de casa Ligo para ver compadre Eu juro e prometo que não vamos chegar tarde Sentados na espanada Começamos a beber Olho para o relógio O tempo já estava a correr Ah sim Empoga na guitarra Começa a bandigar Estou louco muito orgulho Nisso não posso negar Já me conheces Por isso vem E vamos lá curtir Porque hoje estás bem Vamos lá dançar Vamos bandigar 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 Olé olé Vamos bandigar Vamos bandigar Vamos bandigar Ai o Liza Isso assim Que toma o que surgiu comigo Eu deixei ela no canto Fui de comer Com o par de chips Bebemos logo Bebemos logo um copino Assim Subimos logo no palco Cantamos portigan Foi tudo tão lindo Vamos bandigando Vamos bandigando Vamos bandigar 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 Obrigado.